Eu olho pro céu de manhã e peço a Deus protetor Me livra dos olhos do mal, de toda amargura e rancor Eu cramo ao pai, só um pouquinho pra ele me olhar Com carinho e cuide da minha família Enquanto eu busco meu pão E assim eu sigo meu caminho, ninguém pode me atrapalhar Pois sou um cabano de fé, minha fé não costuma falhar Nesse mundo só quero o que é meu, o que é meu há de chegar Mas se um dia meu corpo cansar, minha vista se escurecer Vou saber que cheguei no final, toda história de vida é assim Vou clamando por Nossa Senhora, o nosso Senhor do bom fim Canta a salva da cultura Eu olho pro céu de manhã e peço a Deus protetor Me livra dos olhos do mal, de toda amargura e rancor Eu pago ao pai, só um pouquinho pra ele me olhar Com carinho e cuide da minha família Enquanto eu busco meu pão Mas se um dia meu corpo cansar, minha vista se escurecer Vou saber que cheguei no final, toda história de vida é assim Vou clamando por Nossa Senhora, o nosso Senhor do bom fim Eu vou clamando por Nossa Senhora, o nosso Senhor do bom fim Eu olho pro céu de manhã